Tudo que Deus prometeu Eu sei Ele cumprirá Eu sei Ele não falhará Deus vão dar o teu coração E sabe o que já sonhou E sabe de tudo que é teu Se a espera dói E só há desilusão Se não acredita mais Ouça a voz de Deus Pois nunca vi um justo só Não Abrace a esperança Tudo que é teu Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo que é teu Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Não Não Tudo que Deus prometeu Eu sei Ele cumprirá Eu sei Ele não falhará Deus anda o teu coração E sabe o que já sonhou E sabe de tudo que é teu Se a espera dói E só há desilusão Se não acredita mais Ouça a voz de Deus Pois nunca vi um justo só Pois nunca vi um justo só Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Tudo que é teu Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar